Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. Vários ministros se reuniram hoje no Palácio do Panalto para tratar do novo coronavírus. Até agora, o Brasil não registra casos da doença. De acordo com o ministro da Saúde, o governo deve editar uma medida provisória para definir como será a quarentena dos brasileiros vindos da China. Representantes do poder público, de universidades, da sociedade civil organizada e de associações de rádio e TV estão reunidos em Brasília para discutir a regulação da publicidade dirigida a crianças e adolescentes no Brasil. O ministro Sérgio Moro falou da importância do debate sobre o assunto e destacou a necessidade de proteger esse público. Nós sabemos que é um tema difícil, por vezes polêmico, mas não é porque o tema é difícil ou polêmico que ele não tem que ser tratado. Há uma necessidade, evidentemente, de se pensar na vulnerabilidade maior da criança e do adolescente em relação à publicidade e a necessidade de se pensar as consequências também colaterais de uma regulação nessa área. E ainda sobre o coronavírus, o ministro da Saúde também falou sobre as medidas necessárias para trazer de Wuhan na China os brasileiros que pediram repatriação. Como se faz um avião sair daqui e ir até a China, voltar, contratação, como se monta pessoas que vão ter que ser designadas para ficar no ambiente onde vai ser esse espaço de quarentena, equipamentos, enfim, tudo que envolve um negócio desse. Você não pode trazer uma pessoa que esteja com febre, que esteja gripado dentro do avião com os outros que não estão. Então, tem um exame, além de você manifestar, você tem que estar em condições clínicas de viajar, até pela segurança do paciente e dos demais. Aí tem toda uma construção, no caso da saúde, sobre equipamentos de proteção individual, para tripulação, para comissariado, preparo de alimento, lixo desse avião, como é que vai ser. A gente precisa garantir para elas apoio médico, apoio social, apoio psicológico, enfim, tudo aquilo que significa quando você deixa a pessoa em quarentena, que você tira um direito básico, que é o direito de ir e vir, como é que você garante também, como é que a vida dessa pessoa continua até ela ser liberada dessa quarentena. Embora a gente não tenha nenhum caso, nós não temos nenhum caso comprovado dentro do Brasil, nós não temos a presença do vírus em laboratório dentro do Brasil, mas nós vamos reconhecer essa emergência sanitária internacional para poder ter os mecanismos, porque senão você tem que abrir licitação. Senão você leva 15, 20 dias para poder conseguir se movimentar quando você está no status normal da lei de licitações e compras. A gente fica por aqui, nos vemos na próxima edição. Até lá! Tchau!